A General Motors com sede em Detroit, nos Estados Unidos, se juntou a outras empresas para cortar seus negócios com a Rússia. A montadora está interrompendo todas as exportações para a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. O corte das exportações para a Rússia não custará muito caro para a GM, já que a empresa vende apenas cerca de 3 mil veículos por ano na Rússia, através de 16 revendedores locais. A GM vende mais de 6 milhões de veículos anualmente em todo o mundo. Em relação ao fornecimento de peças, a empresa disse que limitou a exposição da cadeia de suprimentos para a Rússia.